Pessoal, peguei uma corrida agora à noite com o 99 e achei muito interessante. O Gemenes, o motorista do 99, fez uma adaptação em seu carro, totalmente isolado para não ter contato com o cliente, né Gemenes? Explica aí. Verdade, eu fiz essa proteção porque às vezes a gente pega dois, três passageiros, né? Às vezes até quatro mesmo. Aí a pessoa um tosse aqui dentro e pega na gente, né? Exatamente. Por onde você pega o dinheiro, Gemenes? Pega por aqui, ó. O pessoal lá de São Paulo fez, deixou um buraco aqui, mas aí eu achei que o mais interessante era o copinho aqui, né? Porque deixar o buraco aqui não adianta, né? Fechar, né? Certo. Então, está aqui. Totalmente isolado, né Gemenes? Põe a mão aqui, a gente não tem perigo, olha. Eu coloquei um carro de volta, ficou feio, mas não está protegido. Não, não, está bem arrumadinho, muito com proteção mesmo. Parabéns para você. Obrigado. E eu sugiro que todos os motoristas do 99, do Uber, façam isso para a sua proteção. Gemenes, uma boa noite. Isso aí que eu fiz, ó. Entendeu? Eu isolei tudo, é coisa simples, mas a gente tem que gastar pouco, né? Porque a gente ganha pouco também, né? Se eu for fazer uma gabine de fibra aí, haja dinheiro, né? Então, eu isolei tudo ali, minha parte ali, está vendo? Eu deixei o copinho para passar o dinheiro. Esse colega meu fez, deixou um buraco grande ali, aí eu falei... Não me convém me isolar e deixar um buraco, aí não adianta, né? Eu deixei o buraco grande ali.